Vamos para a próxima? A vitamina B3 ou a niacina. Como eu já disse, eu vou na sequência, para senão ficar muito longo, tá? Vamos lá. Qual que é a ação dela? Da mesma forma que a B2, a B3 ou niacina tem uma ação antioxidante. Combate os radicais livres, ou seja, preservação celular. Células mais preservadas, menos doenças. Age também no metabolismo das gorduras, dos carboidratos e das proteínas com uma função energética. E a falta dela vai dar o quê em você? Principalmente pode te dar cansaço, irritabilidade, insônia, manchas na pele, depressão e ainda uma doença mais grave chamada pelagra, onde você tem diarreia, inflamação na pele e confusão mental. E detalhe, mulheres com uso, que usam anticoncepcional, perdem mais a vitamina B3 pela urina. Ou seja, interessante isso. Então nós falamos de três vitaminas, a B1, a B2 e a B3. Agora vamos para a quarta vitamina, a vitamina B5 ou ácido pantetônico. Age da mesma forma que as outras. Olha que interessante. No metabolismo energético, ou seja, é a quarta vitamina que você tem para fazer com que o seu motorzinho dentro da sua célula funcione e você consiga lidar bem com carboidrato, proteína e gordura. Quantas vezes você pode estar até fazendo um cardápio e o metabolismo não está acontecendo e você se sente fatigada porque está faltando essas vitaminas para que a otimização do metabolismo aconteça dentro da sua célula. Vamos para o próximo? O que mais? Faz parte também dos seus nervos. É interessante que todas essas vitaminas estão interligadas tanto no metabolismo energético como na proteção dos nervos. Ou seja, você ter essa sensação de formigamento, de sensibilidade, você tem que prestar muita atenção se você não está com deficiência de vitamina do complexo B. O que mais? Da vitamina do ácido plantotêmico. É importante na formação dos hormônios do estresse. Opa, você precisa de uma vitamina. E ajuda na detoxificação do fígado. E se falta B5? Tudo que eu disse, formigamento, fadiga, que é a falta de energia, dores musculares, alterações no seu humor, insônia, dores articulares, processos alérgicos e queda de cabelo. Ou seja, a vitamina B5 ou ácido pantotêmico é fundamental. Pega no cabelo. Toca no seu cabelo, rainha. Está bom o cabelo? Será que está faltando vitamina B5 para esse cabelo? Próxima vitamina, vitamina B6 ou piridoxina. Essa é bem mais conhecida. Ela também age no processo energético. Também faz parte. age na produção de glóbulos vermelhos. E é importante também a B6 na produção de neurotransmissores. Muitas vezes a alteração do seu humor pode estar relacionada a uma deficiência de vitamina B6. Tanto que para TPM, uma das vitaminas usadas para estimular a formação de neurotransmissor, qual que é? A B6. E se tem falta de B6? O que acontece? Mesma coisa. Olha só. Alterações como formigamento nas mãos e nos pés. Tem muita rainha que eu vejo que queixa disso. E você pode também ter alteração no seu metabolismo. Você pode ter alterações no seu humor. E o excesso de álcool e o uso de anticoncepcional também diminui a vitamina B6. Ou seja, você ingere e ela é muito consumida. Então você precisa de uma ingesta muito maior para poder compensar as funções da B6 dentro do seu metabolismo. Você pode ter alterações no seu computador. A periferia do nosso corpo. Talvez o futuro. Quando você reconhecer.